Demorou pouco tempo e foi bom, porque eu não teria conhecido o mercado. E aí, quando eu entendi sobre ação, sobre fundo, eu olhei para aquilo e falei, rapaz, então se eu fizer isso, eu investi tal, nesse período de tempo com essa taxa de juros, eu vou ganhar isso no futuro. E as contas, porque assim, matemática não tem como você discordar, né? 2 mais 2 é 2, 10 mais 10 é 20, enfim. Matemática é exata, o próprio nome já fala. Aí eu comecei a olhar para isso e falei, mano, se eu fizer a paradinha certa, no futuro eu vou ganhar dinheiro. Só que o que acontece? Até para terminar aqui um pouco dessa história, eu comprei um curso, um outro curso, aí eu posso falar de quem eu comprei, de investimentos, que eu comprei, que eu pensei assim, mano, se eu quisesse ser o melhor, eu teria que aprender com os melhores, mano. Então o que eu fiz? Comprei a mentoria do Primo Rico, comprei o curso do Tio Uli, que na minha opinião é absurdo, é o jeito que ele fala, um pouco mais, como pode dizer, um pouco mais economês, é um pouco mais difícil, free cash flow, vou analisar a DRE, mas, mano, o ensinamento que eu tive lá com esses dois foi uma parada absurda. E fora os vídeos no YouTube, né? Então, pô, eu tinha vários canais que acompanhavam, enfim. O que aconteceu? Eu fiquei muito inteirado no assunto. Comecei a estudar muito, 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 muito. Logo de cara eu já comecei a investir. Aí chegou num ponto que, velho, eu tinha meio que dominado o mercado. Porque o iniciante é o quê? Criar a conta na corretora, depois, entendeu, que é uma ação, que é um fundo imobiliário. Por último, na minha opinião, acho que é você montar uma carteira completa e antes de montar a carteira fazer um valuation. Depois que você faz isso, na minha opinião, você vai fazer um game de investimento. Claro, você tem que estar... Aqui você tem que ganhar dinheiro para continuar aportando ali, acho que é o principal, né? É, aí eu pensei assim. Falei, mano, eu tenho tanto conhecimento aqui na cabeça. E eu aprendi com os melhores do Brasil. Se eu ficar com essa parada só para mim, é muito egoísmo na minha parte, mano. Não compartilhar esse conhecimento que eu tenho. Então, o que eu fiz? Eu cheguei no meu amigo, sabia que ele gostava de editar vídeo. Falei, ô Claudinho, estou aqui com um projeto, mano. Estou pensando em criar um canal no YouTube. Ele, sério, do quê? Eu falei de investimento, mano. Aí eu comecei a explicar para ele, pá, ele começou a se interar mais no assunto. Só falei para ele, então, Claudinho, eu só não tenho dinheiro para poder te pagar. Você topa começar comigo e aí quando a situação melhorar, eu pago para você? Ele, não, mano, vamos, 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 não sei o quê. Aí, beleza. Aí, isso foi final de 2020. E aí, eu passei ali por volta de dezembro, janeiro, planejando tudo. Para quando chegasse em fevereiro de 2021, a gente estava conversando antes do podcast. Para começar de vez o conteúdo. E aí, eu comecei em TikTok, Instagram, YouTube. Comecei tudo junto, tá ligado? Hoje, eu não começaria, não. Hoje, eu não começaria tudo junto, não. Porque é muito trabalho. Para quem está começando hoje e não tem grana, YouTube é um custo ali que, se o cara não manjar de edição, é um custo, acho que, muito alto, tá ligado? Embora seja uma puta plataforma. Mas aí, eu comecei tudo junto, mano. Então, por conta da opção binária, que eu perdi os 2 mil, que eu acho que foi o mais agravante de tudo, que eu fiquei bravo com as pessoas, comecei a ficar nervoso, fiquei bravo no mercado. Se não fosse por essa experiência, que nem se falou de curva de aprendizado. Eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Com certeza. E quando começou a entrar uma receita ali, vinda do seu conteúdo? Então, você começou ali no começo de 2021. Quanto tempo até ganhar o primeiro real ali, criando conteúdo? Mano, o primeiro real, eu lembro que foi por volta de agosto, setembro de 2021. Porque eu fiquei vários meses, gente, trabalhando de graça, tá ligado? Então, eu imagino que pra vocês, no primeiro canal que vocês criaram, também era assim. Vários meses trabalhando de graça. Então, acho que não demorou tanto. É, mas a real é que pra gente, no primeiro canal, não demorou tanto, não. Foi de boa? É, tipo assim, em 2017, final de 2016, começo de 2017, quando o YouTube... Quando a gente começou no YouTube, que, tipo, não tinha TikTok, o Instagram também era muito mais fraco do que é hoje. Era só YouTube mesmo. Não tinha os mil inscritos e quatro mil horas pra... É quatro mil horas, é? Quatro mil horas, é. Pra monetizar o canal. Então, tipo, com duas semanas de canal, já tinha alguma coisinha ali, já aprovou a monetização, começou. Só que, obviamente, era, tipo, vinte centavos, trinta centavos. Mas, pra ser sincero, nosso começo não foi tão demorado ali. Em seis meses, a gente tinha... Seis, sete meses, a gente tinha cem mil inscritos já. Porque a gente já consumia conteúdo de games desde 2012. E a gente não consumia só com a cabeça de, tipo, ah, quero me divertir aqui. É, que vídeo legal aqui, que vídeo que me divertiu. A gente ficava vendo e pensando, pô, esse cara aqui dá certo com a thumb que ele faz assim. Esse cara aqui dá certo porque ele retém as pessoas no vídeo dessa forma. Então, a gente já sabia, mais ou menos, como que era ali. As métricas pra ter vídeo. Já sabia fazer uma thumb, já sabia fazer o título, que era mais importante na época. Já falava direitinho com a câmera ali que, naquela época, as pessoas não sabiam nem gravar um vídeo, tipo, falando com a câmera corretamente. Tendo começo, meio fim, dez minutinhos ali. É, tipo, em 2016, 2017, só por você ter, gravar a tela do seu celular ali de uma forma decente, ter uma câmera ali tudo sincronizado e um áudio, você já tava à frente de, sei lá, 99% das pessoas. E aí eu e o Matheus, a gente era bastante tímido, mas no vídeo acabou se soltando, desenrolando um pouco mais. Então, foi seis meses ali pra conseguir cem mil inscritos. A gente sabia uns vídeos que iam bombar. Então, trolei meu irmão gastando o ouro dele. Aí ia lá, gravava, a gente sabia que ia dar bom, sabia fazer a thumb já. Então, a gente já sabia o que tinha que ser feito ali. Então, o tempo pra dar certo demorou menos ali. Então, foram seis meses pra conseguir cem mil inscritos, mais ou menos, e ter mil dólares. É, só que a remuneração naquela época era muito pior do que hoje em dia. Hoje em dia é. Então, pô, mesmo no nicho de games, o cara que faz, a gente fazia três milhões de views, consegue ganhar ali uns próximo de, sei lá, 2.500 dólares, que hoje em dia dá o quê? Mais de 10 contos. Mais de 10 mil. Naquela época, com 3 milhões de views, você conseguia, em média, mil dólares, o dólar era três contos, você conseguia três contos. Três contos, caramba, mano. Doideira. Ah, seis meses? O meu foi em fevereiro até agosto, só que não tinha grana. Era na raça. E o amigo ali, continuou? Não, o amigão, mano. E era dois por semana na época, tá? Hoje eu não faço dois por semana, na época era dois por semana. Dois vídeos longos. Dois vídeos longos por semana, fora o TikTok, né? A maior TikTok já era comigo. Aí eu editava ainda, pá. Aí, mano, chegou ali em agosto, eu tive a primeira proposta, que foi de uma empresa de contabilidade. Ela falou assim, mano, literalmente, se você buscar lead, a gente vai te pagar três contos lead. Aí eu falei, uepa! Então é só trazer pra vocês? E-mail já era? Exatamente. Beleza, comecei a macetar de vídeo. Todo dia colocando um vídeo que era de contabilidade. Ah, eu não declarei imposto, isso aconteceu. Colocava, ó, gente, link na bio pra não dar B.O. pra você. Mano, chegou ao final do mês e deu 900 contos. Eu falei, o quê? 900 contos? Que absurdo! Eram 300 pessoas ali na captação. Não é? É, então. 300 pessoas pra mais. E aí eu comecei assim, comecei assim, comecei assim. Aí depois eu me cadastrei numa plataforma, que era uma plataforma de publicidade. Acho que é Squid, 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 enfim. É muito boa, porque assim, por mais que você seja pequenininho, tem muita proposta pra você, tá ligado? Que bate com o seu nicho. E aí eu comecei a encontrar outras propostas. Então, sei lá, era Banco Original pagando 3 mil, era uma outra empresa pagando 2 mil, mas era uma outra empresa, mas a faculdade pagando 1.700. Eu pescava todo mundo, o quê? Eu queria ganhar dinheiro na parada. E aí eu comecei a pagar o Claudinho, que era meu editor. E você tinha quantos seguidores na época ali? Que eu comecei a monetizar? É, começou a fechar essas publics ali. Mano, eu acho que no Instagram eu tinha papo de uns 50 mil nessa época. 50 mil, 40, 50 mil. No TikTok, 150, 200. E no YouTube era abaixo de 100 ainda. No YouTube acho que era 40 mil. O meu YouTube foi bombar mesmo o começo, o melhor, final de 21. Depois, lá em dezembro, que aí em fevereiro eu já ganhei a plaquinha, tá ligado? Já era uma audiência bacana. E o que você considera que foi importante no seu conteúdo pra conseguir atingir esse resultado ali tão rápido? Mano, eu acho que foi reunir a informação com entretenimento. Porque, que nem a gente tava falando, né? O cara sabe que ele tem que investir a grana dele. Mas como que você vai contar isso pra ele? Como que você vai provar isso pra ele? Tem de duas formas. Ou vai ser com resultado. Na época eu não tinha quase nenhum dinheiro, então por mais que eu soubesse investir, não ia poder mostrar o dividendo que eu recebi, olha quanto que rendeu essa operação. Então o resultado eu não tenho. Como é que eu vou ganhar com o coração do homem? Vou ganhar com entretenimento. Uma maneira diferente de falar. Então, cara, putz, o que são ações? Ações são parte de uma empresa interessada na bolsa. Conteúdo o quê? Tem no YouTube. Agora o meu conteúdo. Fala, Apple, gostaria de investir em você. Aí o nego olhava pra isso e falava, rapaz, é diferente mesmo. E eu falando, literalmente, o cara do YouTube falava, mas de maneira diferente. Então eu reuni a informação com entretenimento. Fora que o sketch, que é esse estilo de vídeo, tava bombando lá fora nessa época. E tinha muito canal de investimento e finanças, a milhão, a milhão, a milhão. Então era muito de boa, porque eu conseguia produzir conteúdo com as coisas que tinha no Brasil, e quando eu não tinha ideia, ia pra gringa, porque tinha muito conteúdo validado por lá. E tu conseguiu surfar um dentro dos dias curtos que, depois da pandemia ali, começou a bombar. O próprio TikTok fazendo o formato certo ali, você consegue viralizar e consegue botar a gente pra dentro ali pra seguir. Consegui, consegui aproveitar, mano. Tipo assim, hoje, imagino eu que não tá tanta festa, igual tava ano passado, tá ligado? Hoje tá um pouquinho mais difícil, até porque eles tão monetizando, tá ligado? Sim. Então, vai monetizar, vai ficar um pouco mais chato, às vezes, da plataforma, te entregar o ouro logo de cara. Exato. É que o mercado, nem o mercado satura, né? Então ele fica mais sofisticado, né? Parece até os gurus do marketing digital falando. Mas é verdade. Mas é verdade. Nessa questão é verdade, né? Se você falasse assim, ia comprar um curso seu agora de 997. Então, aí no caso, pô, igual, no começo do nosso YouTube, era só você ter uma câmera ok. Mostrar a cara. Mostrar a cara. Ter um áudio que não era totalmente pipocado ali. E gravar um conteúdo mais ou menos ali, que você já conseguia se destacar. Faz uma thumb e um título bom ali. Exato. Hoje em dia, você precisa de muito mais. Então, pra ainda mais canal de games, tem a curva de retenção, você tem que jogar informação, você tem que fazer algo que dê dopamina pra pessoa o tempo todo pra ela assistir, porque a retenção dos canais de games é gigante hoje em dia, dos que bombam. Então, mudou completamente, mas é aquilo. Pra pessoa que tá disposta a pagar o preço, a fazer algo que tá à altura do que os outros estão fazendo, consegue se destacar. Mas com certeza, toda pessoa que chega antes de um mercado ali, consegue com menos aperfeiçoamento, um resultado melhor. Quem chega primeiro, bebe água limpa, né? Comigo foi assim, tá ligado? Então, eu lembro até agora, não sei se vocês lembram, começo do ano agora, final do ano passado também, o Instagram tava muito bugado, o Reels. Porque, tipo, você pegava um vídeo de 100 mil, o vídeo ia pra 500. Era muito moleza isso acontecer, tá ligado? E aí, mano, começo do ano que foi que o bagulho chegou no ápice, porque eu tava com 200 mil seguidores, 250 mil, comecei a refazer vídeo que eu já fazia, vídeo viral. Mano, eu comecei a ver vídeo pegando 3 milhões, pegando 2 milhões. Mano, eu fui ver, tipo assim, 90 dias, saiu de 200 mil pra 1 milhão. Tipo assim, é um guisaço, absurdo no Instagram, tá ligado? Nem eu sei explicar o que aconteceu. Eu sei que eu refiz vídeo viral, que já era validado, mas eu não entendo essa proporção que aconteceu no Instagram. E ao mesmo tempo, eu vi que muito perfil também cresceu pra caramba, tá ligado? Cresceu. Tem uma mulher chamada Doutora Elisiane, não sei se vocês já viram, ela pegou 1 milhão em 3 dias. Pô? 1 milhão de seguidores em 3 dias. Mas um ponto que eu vejo é que do Instagram é realmente algo que eu não consigo entender. No YouTube, se você tá tendo uma constância de vídeos aí, pessoas novas entrando, você vai ganhar uma média meio que padrão de inscrito ali. No Instagram, do nada, você acerta uma coisa, estoura, bomba muito, ganha muito seguidor e depois não ganha mais. É, e depois... Aí vem o período de seca. Sempre tem, já perceberam? Que eu tô ligado também, que já teve dias que vocês ganhavam 10 mil, 20 mil. Eu lembro, do meu dia também, teve dia que ganhava 10 mil, 20 mil. E a curva vai lá em cima, né? Só que quando você percebe que a curva lá dá uma cruzada, sei lá, você começa a perder um dia que você perdeu mais seguidor do que ganhou, isso impacta no conteúdo lá no Instagram, mano. E aí você só começa o quê? A manter a média. Então hoje eu percebo que, pô, o meu engajamento não tá igual começo do ano. Se tivesse, eu tava felizão também. Não que eu não esteja, mas tava absurdo. Só que eu entendo que hoje o quê? Deu uma acalmada, deu uma estabilizada na plataforma e a linha ela tá mantendo a linha mediana. Então, ah, 50 mil views, 80 mil views. O top vídeo, 110, 120. Eu acho que o principal questão de conteúdo é que tem que ter vários tipos diferentes. Então, tem que ter aquele conteúdo aqui pra viralizar, tem que ter aquele conteúdo pra passar autoridade. Então, às vezes o cara foi lá, viu uma sketch sua e falou, nossa, bacana aqui. Só que essa sketch traz no seguidor, mas não necessariamente mostra que você entende no mercado. Mostra que entende no mercado. Quanto um conteúdo, por exemplo, que o cara vem aqui e vê você falando sobre o mercado, as ações, como é que tá. Então, acho que tem que ter um conteúdo que vai trazer o seguidor, um que traz autoridade. Tem que ter vários tipos de conteúdo mesmo que não bombe tanto pra conseguir trazer o seguidor, ele entender tudo que você quer passar pra ele. Exato. E outro ponto também que você comentou, que você não começaria em várias redes ao mesmo tempo, né? Você começou em tudo junto. Eu vejo que o cara que tá começando, é mais simples, é muito mais fácil ele começar em uma rede só, principalmente de vídeo curto, que vai ser mais fácil dele conseguir alcançar um público. Mas o cara que quer começar já com profissionalismo, já quer levar isso como jogo de longo prazo, quer construir um negócio, uma empresa, tem que começar em tudo. Eu e o Matheus já fazíamos vídeos de games antes de começar o Games Investem há 5, 6 anos, a gente falou, ah, já tamo com um dinheiro bacana aqui, a gente quer fazer uma coisa nova, a gente quer se aventurar, a gente gosta de fazer investimento e a gente se vê fazendo isso daqui 10 anos. Então, até o próprio podcast, antes de começar o canal de investimentos, a gente já queria fazer, certo, Matheus? É, sim. E a gente já começou no YouTube, Instagram, TikTok, já começou em tudo. Sendo que no canal de games a gente só fazia o próprio YouTube ali e fazia a live também. E a live também, que tinha um contrato. Então, hoje em dia, se você começa com tudo, se você quer ter uma empresa, se você quer realmente crescer, é começar com tudo ali e ter a constância. Mas acho que o principal também é que às vezes o cara começa com tudo já, ele não consegue manter a constância durante muito tempo. Exato. Então, às vezes é melhor começar com um. Tem que ser muito bem profissional pra fazer isso. Às vezes é melhor começar com um e depois vai puxando pros outros ali. É. Porque o que vai manter o cara no jogo é ele ter a constância de fazer durante muito tempo, mesmo sem resultado. E às vezes o cara começa fazendo muita coisa ao mesmo tempo, ele não consegue manter, né? E fora que são diferentes linhas de tráfego, né? Se a gente parar pra pensar, pô, você tem 5 redes sociais diferentes, diferentes pra atrair 5 tipos de pessoas diferentes com vários vídeos diferentes. Com conteúdo diferente, muitas vezes. Tá ligado? Então, por exemplo, eu fazia muito vídeo só de sketch. Só que depois, mano, eu falei, putz, cara, todo dia ficar gravando de frente pra um quadro do Leonardo DiCaprio, eu vou ficar esquizofrênico, talvez, né? Porque é assim que eu gravo sketch até hoje. Aí, mano, eu falei, deixa eu testar algo novo. Testei algo novo. Fui o vídeo aqui que eu gosto de falar que é o storytelling, né? Que você começa a falar aqui pro cara, começa a botar imagem e tal. Aí, beleza. Aí tem corte podcast. Isso é bom, né? Se vocês me chamaram, vai rodando conteúdo em cima disso. Acho que é aí que tem muita autoridade também. Acho que só, que nem a gente tava comentando, só de ter o microfone aqui, né, Matheus? Já passa, né? Já passa aqui a autoridade, tá ligado? Tem até o fake cash. O cara nem foi chamado podcast, bota uma câmera meio que de lado ali. Meio de lado e começa a gravar, tá ligado? Não, tem estúdio que aluga só pra isso, né? Só pra isso. Você quer fazer um fake cash aqui? Duas horinhas ali, ó. Traz suas pautas aí, vai lá e faz, né? Tem até gente grande de finanças que não foi chamado pra nenhum podcast e faz esse fake cast. Faz esse fake cast. E só a voz de fundo, né? Perguntando. O que você acha? Sim. Então, eu acho o seguinte. Enfim. E aí, outras linhas de conteúdo. Então, agora, por exemplo, eu tô explorando um outro tipo de conteúdo, né? Vocês viram aí? A gente tá até comentando. Contando mais sério ali, é. Um conteúdo mais sério pra falar de assuntos que eu penso, que mexam com meus princípios e valores. Então, outro dia eu falei sobre, por exemplo, o INSS, o sistema quer te fazer burro, né? Porque as pessoas não dão educação financeira pra gente, ou melhor, o governo não dá essa educação pra gente. O que será que ele não dá? Porque se a gente dominar a parada, o jogo vai mudar. A gente vai saber que um financiamento que dura 30 anos, se a gente fizer uma continha, a gente vai pagar o dobro. Um financiamento de um carro hoje, facilmente, dependendo do juros que você pegar no banco, você também vai pagar o dobro do carro. Então, o jogo, ele começa a mudar quando você entende sobre matemática, sobre educação financeira. E por isso que eles não dão educação pra gente. Então, são temas que eu consigo estar explorando, tá ligado? Pra mostrar um pouco mais daquilo que eu penso. Porque, às vezes, eu penso assim, putz, se eu faço só um vídeo, fala, é, eu quero comprar uma ação, ou faça isso que é dinheiro infinito, não necessariamente eu coloco a minha opinião. E eu acho que a opinião hoje, ela tem valor. Tanto pra queimar, né? Pra você ser encancelado também, mas quanto pra falar, putz, mano, o Matheus e Renan tem uma opinião muito forte, cara, minha opinião bate com a deles, tá ligado? Acho que mais a identificação. Geralmente, o cara vai pensar, ah, eu penso igual, então a gente tá junto aqui, a gente faz parte da mesma comunidade. Tanto que quanto mais polêmica e mais absurda a opinião de alguém, você vai conseguir ter muito hater, você vai ser cancelado, mas você vai conseguir fãs ainda mais fiéis. Então, tem vários caras aí que, pô, eu vou ser sincero aqui, falam muita porcaria, falam muita merda, e tem fãs fanáticos por conta disso, porque o cara pensa exatamente igual, então, é isso. O cara é muito fã mesmo e vai pra essa linha, né?